e depois de mostrar em outro vídeo como foi o processo de atualização das minhas luzes morena iluminada quem ainda não viu o vídeo vou deixar o link aqui em cima para você conferir e também aqui no campo de informações é só clicar no link agora eu quero mostrar para vocês os produtos que eu tenho usado para manter o meu cabelo com luzes né com química para manter o cabelo com brilho saudável resistente deixar ele bem hidratado a gente precisa ter um cuidado com o nosso cabelo depois que ele é descolorido depois que ele passa por qualquer tipo de processo de química mas a descoloração é cruel ela resseca o cabelo ela tira massa a massa do cabelo deixa o cabelo mais fino pelo menos o meu meu cabelo ficou muito mais fino depois que eu comecei a descolorir ele você vai lavando o cabelo e vai desbotando né ele vai desbotando e aí ele fica mais com esse tomzinho mais dourado e aí estou usando produtos específicos para manter a cor das luzes por mais tempo sem desbotar tão rápido e também produtos que dê mais brilho para o cabelo que hidrate o cabelo sabe que deixe o cabelo mais macio mais sedoso sem aquele aspecto ressecado de palha digamos assim né principalmente nas pontas as pontas sentem bastante as pontas naturalmente ficam mais ressecadas aqui em cima a raiz né tem contato com uma oleosidade natural e eu tava até comentando esses dias no stories que eu tive uma queda de cabelo sabe eu tive uma queda de cabelo o meu cabelo cresceu graças a deus né fiz assim um tratamento assim usando minoxidil que é um produtinho que você coloca aqui no couro cabeludo e ele estimula nascer né crescer novos cabelos e também né eu fiz uma reposição assim digamos assim de vitaminas para dar força para o cabelo para diminuir a queda e para estimular esses fios novos a crescerem com força crescerem de forma saudável o cabelo está crescendo só que está formando um frizz aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar agora porque eu aqui ó tá vendo ó tô puxando aqui olha só isso até arrumar aqui agora que né comecei a puxar mas aqui também tem ó ou seja tem mais aqui né porque eu arrumei o cabelo vou até olhar aqui no espelho gente porque não quero gravar o vídeo descabelada calma aí ele tá mais rebelde né ele tá crescendo ele tá pequenininho então qualquer umidade qualquer ventinho sabe tempo seco qualquer coisa esses fiozinhos aqui fica né nossa é tipo um capacete de fiozinhos rebeldes aqui de free sabe eles estão crescendo eles precisam ganhar comprimento para ganhar volume e então eles também rebeldes ainda e aí eu contei isso lá no stories e uma das seguidoras me indicou né usar óleo de coco extra virgem para ajudar a hidratar o cabelo e diminuir o frizz né é hidratação é solução para diminuir o frizz porém eu não testei isso ainda eu já vi várias pessoas dizendo que usar o óleo de coco realmente funciona hidratar bem o cabelo mas eu também tive o feedback de outra seguidora que fez esse processo de usar o óleo de coco para hidratar o cabelo mas ela disse que o cabelo dela ficou muito oleoso ela ficou arrasada decepcionada com a dica foi hidratar o cabelo dela com óleo de coco e não deu certo ficou muito oleoso ficou pegajoso com aquele cabelo lambido né então eu ainda não testei não sei se dá certo no meu cabelo se vai funcionar queria até saber se alguém já fez isso também para contar aqui para mim se rolou se não rolou qual foi o truque que você usou talvez para que o cabelo não ficasse tão pesado tão oleoso mas então chega de falar chega de blá 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 e vamos produtinhos eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho usado então para manter o meu cabelo descolorido meu cabelo com luzes saudável com brilho e hidratado então eu vou começar mostrando para vocês essa linha que maravilhosa da querastase ela perfeita para neutralizar os tons indesejados do cabelo nessa linha para corrigir a sua cor e evitar o desbotamento e também manter os fios sedosos né eu testei essa linha na verdade no final do ano passado foi em novembro se eu não me engano eu fui convidada pelo salão absoluto aqui de são paulo que fica no itaim para experimentar essa linha e eu amei gente eu amei de verdade você encontra os produtos em salões de beleza essa linha é uma linha profissional e aí precisa fazer essa aplicação no salão comecei o tratamento no salão e depois estou continuando o tratamento em casa com a máscara e o shampoo e eu indico essa linha aqui pra vocês que ela faz assim é uma marca excelente eu gosto bastante e os produtos são maravilhosos e realmente dão resultado nos fios então pra dar aquela renovada na cor né para corrigir a cor do cabelo devolver o brilho do cabelo conforme ele vai desbotando essa linha aqui é maravilhosa outra linha que eu tô usando é essa linha bioplastia capilar da lowell essa linha aqui ela tem como objetivo né ela promete devolver a massa capilar e reconstruir a fibra do cabelo tá essa linha aqui ela é composta pelo shampoo pelo condicionador tem mais dois produtinhos que é o fluido reconstrutor e também o creme essa linha que você começa pelo shampoo e depois você usa o fluido o fluido acho que você deixa no cabelo por uns cinco minutos e você finaliza ou com condicionador ou com creme como que é isso o creme você pode usar uma vez por semana no lugar do condicionador eu venho usando essa linha está ontem mesmo ontem à noite eu lavei o meu cabelo com essa linha aqui ó se for a dever cabelo sedoso com brilho e tal a questão é o seguinte a embalagem do creme é pequenina e acabou ontem então só ficou condicionador agora que a embalagem é grande vou continuar o tratamento normalmente porém só com condicionador né aplicando o shampoo o fluido condicionador sem o creme porque o creme já era e eu achei essa linha bem interessante viu os meus fios ficaram mais fininhos em cima eles são mais grossos né os fios aqui que estão nascendo naturalmente mas os que estão descoloridos afinaram muito muito perdi bastante volume assim de cabelo perdeu a ondulação dele sabe eu super busco é o meu objetivo devolver massa capilar então essa linha que é ótimo para isso e além de devolver a massa capilar ela reconstrói a fibra interna dos fios agora se você está em busca de produtos que devolvam muito 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 brilho para o cabelo pode investir nessa linha aqui nessa linha de tratamento ultra brilho da viscaia que está à venda na beleza na web tanto no site eu acho que na loja também aqui em são paulo tem uma loja da beleza na web essa linha que ela é ótima ela realmente deixa o cabelo brilhoso sabe e é muito cheirosa sabe o cabelo fica com cheirinho muito bom muito macio e bacana dessa linha que ela tem água termal né água termal é um produto assim que eu já falei várias vezes é um produto muito queridinho pela minha pessoa adoro água termal o esprezinho para pele do rosto melhor ainda também ter água termal em produtos para o cabelo né no caso aqui o shampoo e essa máscara de tratamento aqui então ela tem água termal tem proteção uv também não é um produto com sal ela sem sal ela nutre o cabelo ela tem vitaminas para trazer nutrição brilho e vitalidade para os fios então essa linha é composta pelo shampoo e pela máscara e tem também um sérum que não faz parte da linha tá mas é que eu tô usando também o do serro também que é da viscaia eu uso ele principalmente depois que eu passo a prancha no cabelo que dou aquela alisada e ele dá um brilho no cabelo sem ficar oleoso sem ficar pegajoso e nada no cabelo natural também eu coloco um pouquinho espalho assim e passa até no frizz também esse é um produtinho que tá me ajudando também tô gostando dele eu uso ele para finalizar até assim para dar uma batidinha assim no cabelo e tal e essa linha aqui ela especial para restaurar o cabelo para proteger o cabelo dos danos do verão seja do sol do mar né da água salgada da piscina né da água com cloro é uma adição especial de produtos assim pro verão para esse verão então essa embalagem que ela inspirada na música biquíni de bolinha amarelinha e ela é composta por shampoo condicionador condicionador restauração três minutos milagrosos as ampolas o creme para pentear a máscara de hidratação foi intercalando os produtos para o meu cabelo não se acostumar com um único produto então eu vou intercalando e essa linha que é uma linha que eu tenho usado mais no dia a dia sabe e ela é perfeita para proteger o cabelo dos danos do verão a gente vai sair ali um pouco e pega o sol e tal mesmo humor massa e tudo mais então essa linha que tem proteção uv ela reforça né proteção uv peraí gente vou pegar colinho nossa pessoa fazendo uma tragédia aqui do vídeo né tudo bem tudo bem disfarce continua aqui essa tecnologia aqui dessa linha ela previne a desidratação com uma fórmula provitamina que deposita agentes condicionantes no cabelo para reter a umidade em cada fio né então assim ela segura a umidade do cabelo segura a hidratação do cabelo para o seu cabelo não ficar tão ressecado eu acho que você já deve até ter visto aí no supermercado e a embalagem está muito fofa né não tem como não não notar não perceber então é isso meninas eu espero que as dicas tenham sido úteis para você também que está buscando por um tratamento para devolver saúde para o seu cabelo para corrigir a cor para evitar desbotamento para hidratar os fios para dar mais brilho e tudo mais na verdade me conta nos comentários meninas compartilha comigo aí ajude aqui uma pobre alma que está tentando domar o frizz aí dos cabelinhos que estão nascendo aqui esses cabelinhos novos eu tava com algumas falhas aqui de cabelo aqui que tava me assustando bastante graças a deus eles cresceram mas né agora preciso tomar aqui uma ação aqui preciso segurar eles é preciso dar um jeitinho aqui de manter eles no lugar então se vocês tiverem alguma dica bacana para compartilhar e conte nos comentários para gente conversar tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 t